Vlog, 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 vlog Vlog, 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 vlog Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Estamos indo para onde, Preto? Bruxelas E agora a gente tá aqui no tram Em Estrasburgo A gente vai pegar um tram até Até o ônibus E o ônibus para Bruxelas custou 32 euros E de volta Para cada um 32 euros de Estrasburgo para Bruxelas E são 6 horas de viagem Aí depois eu mostro Chegamos aqui em Bruxelas A gente veio pelo Megabus Foi super tranquilo Foram 6 horas de viagem Tranquilo, super confortável O ônibus não balança A vista é linda Bem, sabe, de cidadezinha europeia Foi bem legal E agora a gente desceu E ficamos completamente perdidos Daí a gente teve que pegar um táxi Porque a gente não se encontrou Sem wi-fi É, sem wi-fi Sem mapa Sem nada Chegou pra meio despreparado É, a gente Na verdade o Renzo esqueceu Um papelzinho Que ele tinha anotado As coisas e tal E já são 10 horas, né, Bruto? 10 horas da noite Aí a gente optou pelo táxi mesmo Oi, Brasil Estamos em Bruxelas Hoje é sábado Ontem a gente chegou Demos uma voltinha pela cidade A gente viu uma rua Bastante movimentada Mas eu nem filmei Porque a gente só estava Passando de bobeira mesmo Hoje que a gente vai começar A conhecer Como tudo funciona E os pontos turísticos E eu queria dizer Que o meu hotel É do lado da Zara E eu vim numa pão dureza Porque a cara Não tem dinheiro pra gastar Simplesmente Não tem dinheiro pra gastar Então A Zara do meu lado Foi uma tentação Que Deus colocou Ai, não consigo Meu braço dói A Zara foi uma tentação Que Deus colocou no meu caminho Para provar Que eu sou capaz Então Agora estamos indo Pra onde? Não sei Sem rumo Sem destino Sem rumo 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 Tchau, tchau. Estamos na Grand Place em Bruxelas, até agora os preços estão meio caros aqui, né Renzo? Sim, porque perto do lugar principal aqui de Bruxelas tudo é mais caro. Então a gente não comprou nada, o chocolate estava bem caro, o cerveja estava bem cara, mas é bonito aqui, gostei já. Tchau, tchau. Música Música Acho que é assim que se fala, que é um menininho tão pequenininho que fica fazendo xixi e é tipo a Mona Lisa pra mim, entendeu? Tipo assim, não entendo porque ficou famoso. Mas enfim, é bem pequeno e... Engraçadinho. O Whey for one, tela e morango foi R$2,80. Hummm... Música 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 Gente, bruxelos... Dá pra fazer tudo a pé, até agora a gente não pegou nenhum tram, pegamos nada, metrô, nada, dá pra fazer tudo a pé, mas tem que ter disposição. E um dia você conhece praticamente tudo, porque agora é meio dia e meio, sei lá, uma hora e falta o que pra gente conhecer uma pracinha e o atômio, né? Do que é conhecido sim, mas... É, dos principais pontos jurídicos a gente vai matar tudo hoje. Mas é que é legal, até agora eu acho que valeu a pena, porque a gente pagou muito barato na passagem, na verdade a gente pagaria tipo R$1,00 pra voltar e R$7,00 pra ir. Só que R$1,00 teve uma prova, então a gente teve que pegar outro horário de Megabus. E pra gente foi barato estar aqui, então tá valendo a pena, mas se tivesse sido muito caro, eu não sei se valeria tanto a pena. Porque é pequeno, né? Relativamente pequeno, mas é muito legal. E é uma cidade barata, né? É, é uma cidade barata. Porque não tem monumento como Paris pra entrar, aqui é mais a cidade em si que vale a pena o passeio. Por exemplo, eu vou gastar bem pouco aqui no fim de semana, eu vou gastar no máximo R$60,00, então assim, dá pra viver tranquilo, dá pra vir conhecer tranquilo. E eu quero conhecer a noite também daqui, né? Sentar nos bares, experimentar as cervejas artesanais. E agora a gente tá num parque aqui bem gostoso, porque a gente vai conhecer um outro jardim daqui a pouco. E aí, galera, diretamente de Bruxelas para o mundo. Aê! Olha, gente, tomem muito cuidado, porque aqui em Bruxelas também tem as romenas golpistas, e elas estavam aqui no parque tentando roubar geral, inclusive eu quase caí. E estamos aqui no apartamento de Bruxelas. Na verdade o parque é parque do cinquentenário. Parque do cinquentenário. E aí E aí Música Estamos aqui no metrô de Bruxelas Tudo dá pra fazer a pé Só que o parlamento é um pouco mais longe do centro Então a gente veio a pé pro parlamento Mas a gente resolveu voltar de metrô Até mesmo pra poupar tempo Daí o ticket você pode pagar 2 reais No ticket 1 Ou 7,50 pra você andar o dia inteiro E como a gente vai precisar andar hoje Que a gente vai lá no Atom Atomio A gente compra logo o de 7,50 euros Que vale pro dia inteiro Aí você compra, valida na maquininha Toda vez que você for pegar o metrô E o metrô aqui tá em reforma Então ele tá com uma aparência meio ruim Comparando com o de Paris Né? Sim senhora Música Gente, hoje já é domingo E a gente tá aqui em Bruxelas E eu vou mandar pra vocês O que que aconteceu ontem Primeiro eu quero pedir desculpa Porque eu tô gravando pelo celular Porque eu esqueci o cartão da câmera No hotel E ontem a gente saiu pro Delírio E aí a gente tá... Delírio é uma... Um bar, né? Um bar que tem tipo 4 mil tipos de cervejas diferentes Eu acho que é o bar mais famoso daqui E aí a gente tava lá e tal Aí a gente tava na fila do Delírio E eu fui e falei Preta, eu vou querer essa cerveja de 2 reais No lugar de falar 2 euros E aí uma menina tava encostada no balcão Um brilho pra trás e falou Vocês são brasileiros? Aí a gente falou Sim e tal E daí a gente sentou com ela E com a amiga dela A gente foi lá no bar Eu vou até passar um pedacinho pra vocês agora Olha, nós estamos no Delírio E quem a gente encontra? Brasileiro, gente Óbvio, brasileiro A gente ficou lá no bar Depois a gente foi embora A gente não sabia o caminho de casa, saca? Pra ir a pé E aí a gente tava no ponto de ônibus Tinha 2 caras E eu fui pedir informação É pessoal Aí eu fui pedir informações pro cara E falei Sorry if you speak English Aí o cara Não, tipo Brasileiro também Daí a gente ficou Ficamos em 6 brasileiros Foi super legal Eles ensinaram a gente Como que a gente chegava em casa Porque o metrô vai até 2 horas da manhã E já tinha passado das duas E aí hoje eu e o Renzo acordamos Tipo Meio dia E tão aqui No mesmo lugar de ontem Porque a gente meio que já viu Tudo de mais importante Mais famoso da cidade E hoje a gente vai ficar mais de bobeira Então eu não sei se eu vou gravar tanto Assim como eu gravei ontem Porque a gente vai pros mesmos lugares Mas a gente vai experimentar a batata E tudo mais Mas é isso Bruxelas tá sendo muito legal Principalmente à noite Porque esse delírio é muito legal Muito legal mesmo Recomendo que todos vão Isso E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma